E aí turma boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que assistem o canal Simão Pecuarista Olha só que gado aí gente, sendo ofertado aí, tá certo? A gente vai filmar aqui esse gado Pra vocês verem aqui Sendo ofertado aí pessoal, novilhas, vacas e novilhas Holandesas e girolanda, vacas jovens, tá certo gente? Na fazenda do Seu Manoel São Paulo, localizado em Águas Belas, Pernambuco E olha o gado aí gente, passando aí pra vocês verem aí Simão, e esse gado? Tá em média de quantos litros ou quilos de leite, como vocês queiram chamar aí ou chamam na região de vocês Bom pessoal, esse gado aqui é de 20 a 25 quilos Nas duas ordens É todo gado jovem, vocês podem olhar aí A obrada desse gado aí, um uber bem corrigido Um gado com muito leite gente Olha aí ó, pra vocês verem aí Um gado com muita carcaça Um gado bom Esse gado pessoal Tá localizado em Águas Belas, Pernambuco Você que tiver interesse Marque aí pra ir na propriedade de Seu Manoel São Paulo Todas com bezerra ao pé A gente vai mostrar a bezerrada aí pra vocês Tá certo? É um gado excepcional Olha só que gado gente É no canal Simão Pecuarista e na fazenda de Seu Manoel São Paulo Peço a vocês que vão se inscrevendo Vão deixando aquele joinha Vão compartilhando aí com a gente Simão E o frete? Gente, não se preocupe com o frete Tá certo? Compa o gado Tá certo? Que Seu Manoel São Paulo Se você não tiver transporte Seu Manoel São Paulo Arruma o transporte pra vocês Lembrando que quem paga É o comprador do gado É um gado Você pode ir lá na propriedade dele Você vai escolher Você vai ver tirando A ordem Tirando o leite de manhã Tirando o leite da tarde Pra vocês verem como é que é Vai ver o manejo lá na propriedade dele E você escolhe o gado do seu agrado E faz a compra gente Olha aí Que gado aí Gado holandês Um 3 oitavo de holandês aí gente É um gado com muito sangue de holandês aí Tem uns gado aí com geolando Um pouco Tá certo? É gadão Olha só aí Pra vocês verem aí Localizado de Águas Belas Gente, esse gado Só vai pra o coxo Na hora da ordenha Tá certo? A ordenha é manual Gente, eu falo ordenha Mas é tirar da mão Tá certo gente? Peço a vocês que vão Se inscrevendo Vão compartilhando aí Pra quem tiver interesse Né? Chegar e comprar o gado Olha só aí Olha o lado desse gado Os peitos Diferenciados Peito A maioria de tudo Com peito preto Né? Peito nem é grande demais Nem é pequeno Aquele peito médio mesmo Na Na medida aí Viu? O Daniel São Paulo É um cara diferenciado Acreditando no meu trabalho Viu? Assim como vocês Vamos lá gente Vamos mostrar a bezerrada Agora pra vocês aí Tá bom? Olha aqui a bezerrada aí Todas com bezerra ao pé Vocês estão vendo Que os bezerros São todos novos Elas estão Chegando o pico De lactação nela Né? Que a bezerrada aí É toda nova aí Viu? É um gado que vai Dar muito leite aí Pra frente aí Tá certo? Quem comprar agora Vai comprar aí O gado no pico de lactação Comprar o gado Excelente Tá? Aquele abraço gente Deus abençoe vocês Curta e compartilha aí Os vídeos da gente Beleza? Um abraço Tchau 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 Tchau